Senhoras e senhores, mais uma vez, uma voz feminina inaugura o debate na Assembleia Geral das Nações Unidas. Para muitos, nós, mulheres, somos a metade do céu, mas nós queremos ser a metade da terra também, com a igualdade de direitos e oportunidades, livres de todas as formas de discriminação e violência, capazes de construir a sua emancipação e, com ela, contribuir para a plena emancipação de todos. Senhor Presidente, um ano após o discurso que pronunciei nesta mesma tribuna, constato a permanência de muitos dos problemas que nos afligiam já em setembro de 2011. Quero hoje voltar a discutir algumas destas questões cuja solução é cada vez mais urgente. Senhor Presidente, a grave crise econômica iniciada em 2008 ganhou novos e inquietantes contornos. A opção por políticas fiscais ortodoxas vem agravando a recessão nas economias desenvolvidas com reflexos nos países emergentes, inclusive o Brasil. As principais lideranças do mundo desenvolvido ainda não encontraram o caminho que articula ajustes fiscais apropriados e estímulos ao investimento e à demanda indispensáveis para interromper a recessão e garantir o crescimento econômico. A política monetária não pode ser a única resposta para resolver o crescente desemprego, o aumento da pobreza e o desalento que afeta no mundo inteiro as camadas mais vulneráveis da população. Os bancos centrais dos países desenvolvidos persistem em uma política monetária expansionista que desequilibra as taxas de câmbio. Com isso, os países emergentes perdem mercado devido à valorização artificial de suas moedas, o que agrava ainda mais o quadro recessivo global. Não podemos aceitar que iniciativas legítimas de defesa comercial por parte dos países em desenvolvimento sejam injustamente classificadas como protecionismo. Devemos lembrar que a legítima defesa comercial está amparada pelas normas da Organização Mundial do Comércio. O protecionismo e todas as formas de manipulação do comércio devem ser combatidos, pois conferem maior competitividade de maneira espúria e fraudulenta. Não haverá resposta eficaz à crise, enquanto não se intensificarem os esforços de coordenação entre os países e os organismos multilaterais, como o G20, o FMI e o Banco Mundial. Esta coordenação deve buscar reconfigurar a relação entre política fiscal e monetária para impedir o aprofundamento da recessão, controlar a guerra cambial e reestimular a demanda global. Sabemos, por experiência própria, que a dívida soberana dos Estados e a dívida bancária e financeira não serão equacionadas num quadro recessivo. Ao contrário, a recessão só agudiza esses problemas. É urgente a construção de um amplo pacto pela retomada coordenada do crescimento econômico global, impedindo a desesperança provocada pelo desemprego e pela falta de oportunidades. Sr. Presidente, meu país tem feito a sua parte. Nos últimos anos, mantivemos uma política econômica prudente, acumulamos reservas cambiais expressivas, reduzimos fortemente o endividamento público e, com políticas sociais inovadoras, retiramos 40 milhões de brasileiros e brasileiras da pobreza, consolidando um amplo mercado de consumo de massa. Fomos impactados pela crise, como todos os países. Mas, apesar da redução conjuntural de nosso crescimento, estamos mantendo o nível de emprego em patamares extremamente elevados. Continuamos reduzindo a desigualdade social e aumentando significativamente a renda dos trabalhadores. Superamos a visão incorreta, que contrapõe, de um lado, as medidas de incentivo ao crescimento e, de outro, os planos de austeridade. Esse é um falso dilema. A responsabilidade fiscal é tão necessária quanto são imprescindíveis medidas de estímulo ao crescimento, pois a consolidação fiscal só é sustentável em um contexto de recuperação da atividade econômica. A história revela que a austeridade, quando exagerada e isolada do crescimento, derrota a si mesma. A opção do Brasil tem sido a de enfrentar, simultaneamente, esses desafios. Ao mesmo tempo em que observamos um estrito controle das contas públicas, aumentamos nossos investimentos em infraestrutura e educação. Ao mesmo tempo em que controlamos a inflação, atuamos vigorosamente nas políticas de inclusão social e combate à pobreza. E, ao mesmo tempo em que fazemos reformas estruturais na área financeira e previdenciária, reduzimos a carga tributária, o custo da energia e investimos em infraestrutura, em conhecimento para produzir ciência, tecnologia e inovação. Há momentos em que não podemos escolher entre uma coisa ou outra. Não há este tipo de alternativa. Há que desenvolvê-las de forma simultânea e articulada. Assim como em 2011, senhor presidente, o Oriente Médio e o Norte da África continuam a ocupar um lugar central nas atenções da comunidade internacional. Importantes movimentos sociais com distintos signos políticos varreram regimes despóticos e desencadearam processos de transição, cujo sentido e direção ainda não podem ser totalmente estabelecidos. Mas não é difícil identificar em quase todos esses movimentos um grito de revolta contra a pobreza, o desemprego, a realidade da falta de oportunidades e de liberdades civis impostas por governos autoritários e a amplos setores dessas sociedades, sobretudo às populações mais jovens. Não é difícil, igualmente, encontrar nesses acontecimentos as marcas de ressentimentos históricos provocados por décadas de políticas coloniais ou neocoloniais levadas a cabo em nome de uma ação supostamente civilizatória. Pouco a pouco foram ficando claros os interesses econômicos que estavam por detrás daquelas políticas. Hoje, assistimos consternados à evolução da gravíssima situação da Síria. O Brasil condena, nos mais fortes termos, a violência que continua a ceifar vidas nesse país. A Síria produz um drama humanitário de grandes proporções no seu território e em seus vizinhos. Recai sobre o governo de Damasco a maior parte da responsabilidade pelo ciclo de violência que tem vintimado grande número de civis, sobretudo mulheres, crianças e jovens. Mas sabemos também da responsabilidade das oposições armadas, especialmente daquelas que contam com apoio militar e logístico de fora. Como presidenta de um país que é pátria de milhões de descendentes de sírios, lança um apelo às partes em conflito para que deponham as armas e juntem-se aos esforços de mediação do representante especial da ONU e da Liga Árabe. Não há solução militar para a crise síria. A diplomacia e o diálogo são não só a melhor, mas, creio, a única opção. Ainda como presidenta de um país no qual vivem milhares e milhares de brasileiros, de confissão islâmica, registro neste plenário nosso mais veemente repúdio a escalada de preconceito islamofóbico em países ocidentais. O Brasil é um dos protagonistas da iniciativa generosa Aliança de Civilizações, convocado originalmente pelo governo turco. Com a mesma veemência, senhor presidente, repudiamos também os atos de terrorismo que vitimaram diplomatas americanos na Líbia. Senhor presidente, ainda com os olhos postos no Oriente Médio, onde residem alguns dos mais importantes desafios à paz e à segurança internacional, quero deter-me mais uma vez na questão israelo-palestina. Reitero minha fala de 2011, quando expressei o apoio do governo brasileiro ao reconhecimento do Estado palestino como membro pleno das Nações Unidas. Acrescentei e repito agora que apenas uma Palestina livre e soberana poderá atender aos legítimos anseios de Israel por paz com seus vizinhos, segurança em suas fronteiras e estabilidade política regional. Senhor presidente, a comunidade internacional tem dificuldade crescente para lidar com o acirramento dos conflitos regionais. Isso fica visível nos impasses do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse é um dos mais graves problemas que enfrentamos. A crise, iniciada em 2008, mostrou que é necessário reformar os mecanismos da governança econômica mundial. Na verdade, isto até hoje não foi integralmente implementado. As guerras e os conflitos regionais cada vez mais intensos, as trágicas perdas de vidas humanas e os imensos prejuízos materiais para os povos envolvidos demonstram a imperiosa urgência da reforma institucional da ONU e, em especial, de seu Conselho de Segurança. Não podemos permitir que este Conselho seja substituído, como vem ocorrendo, por coalizões que se formam à sua revelia, fora de seu controle e à margem do direito internacional. O uso da força sem autorização do Conselho, uma clara ilegalidade, vem ganhando ares de opção aceitável. Mas, senhor presidente, definitivamente não é uma opção aceitável. O recurso fácil a esse tipo de ação é produto desse impasse que imobiliza o Conselho. Por isso, ele precisa urgentemente ser reformado. O Brasil sempre lutará para que prevaleçam as decisões emanadas da ONU. Mas queremos ações legítimas, fundadas na legalidade internacional. Com esse espírito, senhor presidente, defendi a necessidade da responsabilidade ao proteger como complemento necessário da responsabilidade de proteger. Senhoras e senhores, o multilateralismo está hoje mais forte depois da Rio mais 20. Naqueles dias, naqueles dias de junho, realizamos juntos a maior e mais participativa conferência da história das Nações Unidas no que se refere ao meio ambiente e pudemos dar passos firmes rumo à consolidação histórica de um novo paradigma. Crescer, incluir, proteger e preservar, ou seja, a síntese do desenvolvimento sustentável. Agradeço especialmente o empenho do secretário-geral Ban Ki-moon e do embaixador Shazu Khan, que tanto colaboraram com o Brasil antes e durante a conferência. O documento final que aprovamos, por consenso, no Rio de Janeiro, não só preserva o legado de 1992, como constitui ponto de partida para uma agenda de desenvolvimento sustentável para o século XXI, com foco na erradicação da pobreza, no uso consciente dos recursos naturais e nos padrões sustentáveis de produção e consumo. As Nações Unidas têm pela frente uma série de tarefas delegadas pela Conferência do Rio. Somos parceiros. Menciono aqui, em particular, a definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A Rio Mais 20 projetou um poderoso facho de luz sobre o futuro que queremos. Temos de levá-lo avante. Temos a obrigação de ouvir os repetidos alertas da ciência e da sociedade no que se refere à mudança do clima. Temos de encarar a mudança do clima como um dos principais desafios às gerações presentes e futuras. O governo brasileiro está firmemente comprometido com as metas de controle das emissões de gás de efeito estufa e com o combate sem tréguas ao desmatamento da floresta amazônica. Em 2009, voluntariamente, adotamos compromissos e os transformamos em legislação. Essas metas são particularmente ambiciosas para um país em desenvolvimento. Um país que lida com urgências de todos os tipos para oferecer bem-estar à sua população. Esperamos que os países historicamente mais responsáveis pela mudança do clima e mais dotados de meios para enfrentá-la, cumpram também com suas obrigações perante a comunidade internacional. Outra iniciativa das Nações Unidas que o Brasil também considera importante e que saudamos é o lançamento da década de ação pela segurança no trânsito 2011-2020. O Brasil está mobilizado nas ações de proteção à vida que assegurem a redução dos acidentes de trânsito, uma das principais causas de morte entre a população jovem do mundo. Para isso, nosso governo está desenvolvendo uma ampla campanha de conscientização em parceria com a Federação Internacional de Automobilismo. Senhor Presidente, em um cenário de desafios ambientais, crises econômicas e ameaças à paz em diferentes pontos do mundo, o Brasil continua empenhado em trabalhar com seus vizinhos por um ambiente de democracia, um ambiente de paz, de prosperidade e de justiça social. Avançamos muito na integração do espaço latino-americano e caribenho como prioridade para a nossa inserção internacional. Nossa região é um bom exemplo para o mundo. O Estado de Direito que conquistamos, com a superação dos regimes autoritários que marcaram o nosso continente, está sendo preservado e está sendo fortalecido. Para nós, a democracia não é um patrimônio imune a assaltos. Temos sido firmes, Mercosul e Unasul, quando necessário para evitar retrocessos, porque consideramos integração e democracia princípios inseparáveis. Reafirmo também o nosso compromisso de manter a região livre de armas de destruição em massa e, nesse ponto, quero lembrar a existência de imensos arsenais que, além de ameaçar toda a humanidade, agravam tensões e prejudicam os esforços de paz. O mundo pede, em lugar de armas, alimentos para o bilhão de homens, mulheres e crianças que padecem do mais cruel castigo que se abate sobre a humanidade à fome. Por fim, senhor presidente, quero referir-me a um país irmão, querido de todos os latino-americanos e caribenhos, Cuba. Cuba tem avançado na atualização de seu modelo econômico e, para seguir em frente nesse caminho, precisa do apoio de parceiros próximos e distantes, precisa do apoio de todos. A cooperação para o progresso de Cuba é, no entanto, prejudicada pelo embargo econômico que há décadas golpeia sua população. É mais do que chegar da hora de pôr fim a esse anacronismo condenado pela imensa maioria dos países das Nações Unidas. Senhor presidente, este ano assistimos todos aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, organizados brilhantemente pelo Reino Unido. Com o encerramento dos Jogos de Londres, já começou para o Brasil a contagem regressiva para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, que serão precedidas pela Copa do Mundo de 2014. A cada dois anos, durante os Jogos de verão e de inverno, a humanidade parece despertar para valores que nos deveriam inspirar permanentemente. A tolerância, o respeito pelas diferenças, a igualdade, a inclusão, a amizade e o entendimento. Princípios que são também os alicerces dos direitos humanos e desta organização. Ao inaugurar esta 67ª Assembleia Geral, proponho a todas as nações aqui representadas que se deixem iluminar pelos ideais da chama olímpica. Senhoras e senhores, o fortalecimento das Nações Unidas é extremamente necessário nesse estágio em que estamos, onde a multipolaridade abre uma nova perspectiva histórica. É preciso trabalhar para que assim seja, trabalhar para que, na multipolaridade que venha a prevalecer, a cooperação predomine sobre o confronto, o diálogo se imponha à ameaça, a solução negociada chegue sempre antes e evite a intervenção pela força. Reitero que, nesse esforço necessariamente coletivo e que pressupõe busca de consensos, cabe às Nações Unidas papel privilegiado, sobretudo à medida que a organização e suas diferentes instâncias se tornem mais representativas, mais legítimas e, portanto, mais eficazes. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos